5 5 9 9 9 É conde, não esconde a gente como a gente Vai a luta e só luta pra ganhar Sabe que a juventude é o futuro da cidade Que precisa de emprego e oportunidade 5 5 9 9 9 Chiquinho, escapa seu vereador São Paulo é uma causa nobre Chiquinho, vai cuidar da gente com nobreza e amor 5 5 9 9 9 Chiquinho, escapa seu vereador São Paulo é uma causa nobre Chiquinho, vai cuidar da gente com nobreza e amor 5 5 9 9 9 Chiquinho, escapa seu vereador São Paulo é uma causa nobre Chiquinho, vai cuidar da gente com nobreza e amor É isso aí São Paulo é uma causa nobre Chiquinho, vai cuidar da gente com nobreza e amor Chiquinho, escapa 5 5 9 9 9 Com André Matarazzo, prefeito 5 5 Mas que nobreza